Fala meus amigos quadrilheiros, eu vou fazer um vídeo muito top aqui agora para vocês para mostrar esse produto aqui maravilhoso, uma champuseira para lavar o quadriciclo aqui champuseira da Rota, juntamente aí com o Deathmall que eu vou estar trazendo para vocês aqui esse vídeo top, então se liga aí para vocês verem um vídeo muito bom de como cuidar do seu quadriciclo como cuidar do seu equipamento lavando com produtos de qualidade, se liga aí Fala meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil eu vou estar mostrando para vocês no detalhe o funcionamento e a lavagem do quadriciclo com essa champuseira aqui da Rota que vocês estão vendo no detalhe vejam antes como estava o quadriciclo, eu tinha lavado o quadriciclo antes, mas sem tirar as carenagens então dá uma sacada como era o quadriciclo, vocês estão vendo aí agora e depois de tirar as carenagens, olha para isso amigo, que podridão, muito barro ainda então agora a gente vai utilizar o Deathmall juntamente com a champuseira da Rota para poder mostrar para vocês o funcionamento desse tipo de equipamento juntamente com o Deathmall lembrando que essa champuseira aqui, ela é utilizada com compressor de ar, né? e vocês vão ver na sequência a utilização mas antes disso, eu vou mostrar para vocês agora a inclusão do Deathmall aqui dentro a champuseira da Rota, ela tem 1 litro então a proporção de uso do Deathmall para quadriciclos é com limpeza pesada, na verdade então é de 100ml a cada litro de água então aqui já tem os 950ml mais ou menos eu vou estar colocando aqui 100ml de Deathmall para fazer a lavagem do quadriciclo então retirando aqui, abrindo muito fácil aqui, ó abriu, já tem aqui o dispositivo eu vou simplesmente completar aqui, tem um nível do equipamento, né? então eu vou completar agora com 1 litro com Deathmall muito bom aqui, opa, vamos lá, aê! completou 1 litro aqui de Deathmall e simplesmente agora eu fecho dou uma agitadinha aqui, né? tá aqui Rota, dou uma agitadinha e tá pronto para utilizar com o quadriciclo já totalmente úmido então vamos agora umidificar, molhar o quadriciclo e na sequência utilizar a champuseira de maneira espetacular vai lá, se liga aí! com a mangueira do compressor ligada, com a champuseira já pronta vai começar a fazer a espuma junto aqui no quadriciclo como vocês viram, já dei aqui uma água nele, já tirei o grosso e agora eu vou usar a champuseira se liga aí que top é esse produto para poder lavar quadriciclo lavar carro, lavar qualquer tipo de equipamento se liga aí, champuseira da Rota lembrando que aqui só tem 1 litro de água só está utilizando a água que tem junto desse recipiente, tá? então água e Deathmall 950 ml de água e 100 ml de Deathmall muito econômico também, né? então top demais o produto simplesmente genial, né? então muito bom aqui a champuseira da Rota eu vou deixar aqui no link da descrição, né? o link da loja para que você possa adquirir esse produto fantástico depois de utilizar a champuseira, né? o Deathmall e esperar 5 minutos aproximadamente para poder o Deathmall fazer efeito, né? juntamente com a espuma gerada pela champuseira a gente agora vai tirar com a pistola de água, né? aqui a espuma e vocês vão ver que ele vai ficar impecável seja notário que eu não esfreguei não fiz nada simplesmente coloquei o Deathmall com a champuseira e agora vou retirar com água se liga aí na mágica que o Deathmall faz juntamente com a champuseira se liga aí vocês agora viram, né? o poder que tem essa champuseira aqui da Rota juntamente aqui com o Deathmall, né? então, de fato esses dois aqui trabalhando em conjunto realmente fica impecável vocês viram aí que em nenhum momento eu precisei esfregar o quadriciclo eu simplesmente coloquei o Deathmall com a champuseira aqui da Rota e esperei 5 minutos para poder arriar toda a lama e poder tirar com o jato de água então, estão vendo aí a lavagem impecável produto muito top aqui lembrando que esse produto aqui, né? da Rota ele é utilizado com compressor de ar, né? tem outros produtos aí da Rota que possivelmente também vou testar aqui no canal para poder mostrar para vocês como por exemplo o canhão de espuma que é utilizado diretamente na lavadora de água aqui, né? a lavadora de pressão, na verdade o que possivelmente a Rota vai enviar aí para mim também para poder fazer o teste e mostrar para vocês beleza? fica aí o meu agradecimento a todos vocês que viram o vídeo aqui até agora e, de fato recomendo demais o uso aqui da champuseira Rota juntamente com o Deathmall sem sombra de dúvida esses dois produtos aqui fazem mágica na lavagem do quadriciclo tamo junto misturado turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil é pau papai! Música 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 Legenda Adriana Zanotto